Vendo que vocês são um grupo da quebrada, e que a gente tem dezenas, se não centenas de grupos, tá ligado? Centenas ou mais. Eu acho que centenas ou mais. Vocês não acham que vocês são beneficiados pelo estabelecimento, pelo establishment, pelo assunto que vocês abordam? Porque eu tenho uma visão sempre assim, que o opressor, ele brinda com legitimidade, com visibilidade, quem joga junto com ele. Por exemplo, 50 Cent, lá nos Estados Unidos, então é uma corrente gangsta, não tem nada mais que faça mais mal para os mandos do que ser gangsta. Então beleza, vamos premiar, 50 Cent fica milionário. Jay-Z, gangsta, vamos premiar, vamos ficar milionário, tá ligado? Aí você pega um rap de protesto, não, deixa ali apagadinho. Aí eu quero ouvir de vocês, você não acha que o tanto de like que você tem, o tanto de curtida, é estranho perante o tamanho do grupo, a qualidade das letras? Não que eu estou falando que é ruim, é bom, eu acho bom o seu grupo, para começar eu acho bom. Mas você não acha que o estabelecimento premia quem joga com ele, de alguma forma? Olha, nessas músicas políticas, o que eu posso chamar de público, aconteceu assim, veio um público que não era do rap. Isso aí eu reconheço. Teve um hype ali, fugiu do nosso controle até, eu não gostaria que tivesse tanta gente que não fosse do rap opinando, porque você vê que é uma crítica, até a linguagem é sobre o rap. Eu queria que os meus manos do rap ali que eu conhecia, chegassem em mim para conversar sobre isso. Não queria que, tipo, chegasse um monte de bolsonarista lá e zoasse o rolê. Só que era uma coisa que poderia acontecer, eu sabia que poderia acontecer, não imaginei que ia ser tanto. Mas falando dessas músicas políticas, foi justamente o contrário que aconteceu. O YouTube cerceou bastante a gente. Tipo, a música direita, eu vou ver, em um mês ela tinha batido um milhão de views e o YouTube cortou o alcance dela. Foi uma questão de direito autoral. Só que quando eu liguei na gravadora para a gente tentar negociar, sei lá, mano, pega metade da música, eu pego a monetização inteira e deixa a música rolar. Era da Elis Regina. Ninguém da gravadora quis, a gravadora é o Stabitman, né? Ninguém da gravadora quis nem me dar atenção. E eu liguei para um contato que eu tinha, amigo, que era lá de dentro, que conhecia todo mundo, e ele me falou, ó, os caras não querem falar com você. E é por causa da visão ideológica dos caras. Eles não querem que essa música seja associada à Elis Regina. Certo. Aí, ou seja, a gente foi prejudicado pelo Stabitman, por Gagiza. Agora, a música cristã, a gente tem um público específico. Pessoas pobres mesmo de periferia que gostam. Não dá para perceber que até a visualização é diferente. É diferente. Então, a gente tem um público bem grande no gospel, mas no caso da Direito do Mundo, foi tipo uma aberração dentro do canal, tá ligado? É um outro público, outra filha. E essas outras músicas, essa outra que foi uma resposta aí aos E3 e tudo, essa também teve o alcance cortado. Teve o alcance também. E aí, o YouTube não explicou muito o que aconteceu. Às vezes, uma palavra, sei lá, que... O LACRE, pode ser a palavra LACRE, uma palavra assim, né? Um hashtag. Tem outra frase da mesma música, que é quem chama o Mano de Capitão do Mato é porque ainda é escravo. É, eu entrei dentro da analogia. Se a pessoa pensa que eu sou o Capitão do Mato, ela ainda está dentro de uma analogia simbólica e histórica. E aí, cabe o Holiday nesse... O Capitão do Mato ou o escravo? O Capitão do Mato, os dois, né? Porque o Holiday, eu acho que ele escapa... O Holiday, o cara, se tivesse um campeonato para quem mais foi xingar de Capitão do Mato, seria o Holiday. Só que eu não concordo com esse xingamento, porque justamente a luta contra o racismo deve prever que um negro seja livre para ser contra a própria luta. Sim. Porque senão ele é escravo de alguma coisa. Então, enquanto o preto não for livre, inclusive para questionar a própria luta, ele não é livre totalmente. Alguém ainda quer me mandar, né? Então, eu nem ligo, tipo assim, se o cara me chama de Capitão do Mato. Mas eu gostaria que cada um que fizesse essa... Que xingasse, refletisse sobre essa questão. O negro pode mesmo ser de direito ou se ele não pode, ele... Quem que manda nele? Ele não sei, entendeu? Essa é só uma questão. Aí eu vou te perguntar, não é estranho ele ter essa luta e ele não ser visibilizado pelos outros negros? Ele sempre está em volta de caras brancas, que estão batendo palma pelo que ele está falando. Ainda mais em comunicações como a Jovem Clã, essas coisas. Jovem Clã. É, aquilo ali, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é estranho, assim, ele ser ovacionado por quem é ditamente os nossos inimigos. Porque aqueles caras jogam no discurso realmente de... Eles acham que, assim, você tem direito de concordar com eles. Mas, quando você fala da democracia, que é só para... Esses caras jogam no discurso. Eu já fui. Eu sei que você não gosta dos caras, mas, tipo assim, eu já fui na sede do MBL. Porque eu fui dar uma entrevista para eles lá. Enfim, eu fiz dois amigos lá, depois disso. E eu lembro de ter me assustado. Tinha muito branco por metro quadrado, tá ligado? Me assustado, sim, porque a gente não está acostumado mesmo. Aqui é muito mais colorido, né? Aqui não tem branco, é mais colorido. E eu lembro de ver muito branco, mas eu também lembro de ter falado. Mano, firmeza, se eu tentasse fazer esse meu movimento do rap, eu ia ter preto para me colocar. Porque, não é porque os negros não pensam igual, mano. Se eu te falar, é que eu não sou cagoita. Mas, se eu te falar a quantidade de mano do rap que eu conheço, que talvez você conheça, que pensa em, sei lá, um monte de coisa igual a mim, e que nunca vai falar... Acredito. Que eu já conversei no particular. Acredito. Mas, por que esses caras não podem falar? Já provoca, por que existe esse clima? Que a pessoa fica coibida. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que, mano, todo mundo tinha que falar. Não, é isso que você pensa? Eu fui mesmo. Eu acho que você está equivocado. Vamos ali comer alguma coisa junto, tá ligado? Sim. Eu penso assim, eu não penso, tipo, que porque, sei lá, você é de esquerda, a gente não pode trocar ideia, a gente não pode, sei lá, até ser amigo, tá ligado? Dependendo da afinidade. Eu não vejo problema com isso. E eu penso que, às vezes, a militância de esquerda, a militância negra, fez esse fechamento, tá ligado? Tipo assim, ó, se você não é com nós, você não pode estar junto. E esse fechamento traz figuras como o Bolsonaro. Porque aí explode, tá ligado, o outro extremo. Mas você não acha que um lado ser um pouco mais extremo é uma proteção para sobreviver? Eu já ouvi isso. Não, eu acho natural. Eu já vi esse argumento de um pastor que tem um irmão homossexual e ele usou exatamente esse argumento. Ah, meu irmão ele se protege muito, ele quer chegar em casa, ele quer chocar. Mas não é uma forma do cara se manter vivo. Não, não é o mesmo argumento. Eu acho que no caso do homossexual ele tem que se manifestar, é ele, tá ligado? É a pessoa dele. Porque a igreja não faz essa curva, você sabe o que eu estou dizendo, né? A igreja não faz, a religião evangélica, ela faz exatamente essa curva. Eu falo assim, ó, você vem, mas aqui não. Aqui você tem um brinco, aqui você tem um brinco, aqui você tem um brinco. Ah, você é livre e tudo, mas eu te amo muito, mas não pode cantar lá em cima do pulso. Não pode, eu entendo isso, essa crítica e eu concordo com você nisso aí. Inclusive famílias. Porque senão a gente pune o oprimido, entendeu? Se a gente vai para essa curva, não, mas os caras estão se fechando ali na... Pô, os caras estão na Umbanda, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé é onde recebe todas as religiões. Você pode ser evangélico, pode ser católico, você vai chegar lá e ninguém vai falar, evangélico, volta. Eu só vou perguntar, se é Iansã ou se é o quê? Não, eu estou conhecendo, não vai ficar à vontade. Quando você entra na igreja, você vai ter que se identificar de que religião você era, ou seja, eu já fui de várias igrejas também. Tem uma burocracia. Tem uma burocracia, exemplo, para entrar. Mas quem é mais oprimido e cerceado é o Candomblé e a Umbanda. Quem é mais... Não pode andar. Eu mesmo, voltando do judô esses dias, estava no meu carro com a minha filha, um pastor desceu de uma Kombi e ele começou a me encarar, velho. E eu não tenho... Acharam que você estava de branco e tal. Cara, você acredita nisso? Porque eu estava com a roupa que me juntou. E o cara começou a levar a honra e a minha filha falou, pai, esse cara está levando com você. O que ele está querendo? Aí eu falei, não sei. Aí eu desci do carro para encher o pneu e ele viu que era uma roupa de judô e parou. Mas ele estava em uma Kombi com um monte de irmãos lá. Aí eu falei, cara, esse cara tem que ir para a igreja. Ele não podia estar uma confusão, tá ligado? Ele não podia estar... Concordo, concordo. Eu tenho uma camiseta da minha banda Fugitivos da Fema, uma banda de protesto. Fugitivos da Fema? Chama Fugitivos da Fema. Da Fema? Você que era da Fema. O nome do disco é Vou Cancelar Minha Fé. Mas é porque eu estava em promoção para cancelar a Fema um tempo. E eu estava com essa camiseta. E essa camiseta atrás tem alguns deles, né? Deus é... Deus sagrado, o santo fuzil, tal, algumas coisas. E no interior, eu estava junto com o Maurício, meu parceiro, um cara com a camisa Exército da Salvação, lá do Exército das Igrejas que eles montaram agora. O cara também, mano, me cercou lá no banheiro e começou a levar uma comigo, tá ligado? Assim, é tão louco isso, né? Eu entendo que cada um tem sua religião, blá blá blá, mas é meio... É muito louco porque, sobretudo, o Deus que os caras professam não era assim. É, velho. Jesus não era assim, tá ligado? Então, tipo assim, independente se a pessoa tem fé ou não de Jesus, a gente sabe que a figura dele não representa isso. Sim. Representa outra coisa, né? Embora Jesus coordenou exércitos, hein? Enquanto os filhos teus e tal, tem todo... Não, mas é o Deus de Israel, o Pai de Jesus. É, é. Mas tá ali, né? É. Tá ali, é, mano. Sabe, pessoal, você tá vendo um corte, certo? Do Ferrez em construção. Se você quer acompanhar toda a entrevista, entra no Rumble. Rumble.com.br Ferrez. Segue nós lá. Rumble.com.br